E fala galera, vamos ajudar o Gameplay M2 aqui, fala moleque, mano, faz muito tempo que eu não gravo um vlogzinho, beleza? Mas é por uma ocasião muito especial, pessoal, hoje, no vídeo de hoje que vocês vão ver, não sei quando esse vídeo vai sair, mano, mas hoje a gente vai finalmente montar a minha máquina, o meu desktop, o meu PC Gamer. Pra quem não sabe, galera, eu passei quase uns, na verdade, 3 anos no YouTube só com esse bim aqui, mano, ó. Só com essa bichona aqui, velho, esse aqui é o meu notebook Gamer, beleza? Que eu uso pra gravar, pra editar, pra fazer tudo, é esse aqui que é bichão. Mas hoje, deixa eu ver, tá aqui, mas hoje, mano, tudo vai mudar, a gente vai finalmente montar o meu PC Gamer, uma super máquina, mano. Eu vou saindo aqui do meu apartamento, desse novo apartamento que eu tô aqui, e a gente vai buscar um amigo meu que ele vai me ajudar a montar, que é o Munguinha, vocês vão conhecer o Munguinha, ele vai lá em casa, no meu outro apartamento, beleza? Que tá lá o computador e a gente vai montar por lá mesmo. E depois, talvez, eu traga ele pra cá. Então, mano, fique aí, não esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo, que é muito importante, mano. Deixa logo o like pra fortalecer, compartilha o vídeo com seus amigos, tranquilo? E é isso aí. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas provavelmente eu vou... Isso aí que eu tô gravando com o meu celular, mas vai ser assim também que a gente vai gravar na BGS. Eu vou esse ano pra BGS, então, mano, enfim, mano, eu não sei se... Eu espero colocar antes da BGS. Tá aqui o meu teclado, tá aqui o meu bagulho aqui, tá tudo certinho, então eu vou embora. Então, mano, vamos lá, beleza? Eu tô levando aqui, ó, assim que eu tô meu setupzinho de gravação, ó. Meu negocinho, celularzinho. Eu vou levar também esse meu mouse, porque... Enfim, mano, tem que usar o mousezinho lá, né? Quando ligar o PC, ele que vai ser o mouse que vai salvar. Espero trazer ele o quanto antes. Então, só bora. Chegando aqui, ó, portaria. Bora! Mano, esse local que a gente tá morando agora aqui é bem bacana, entendeu? Tipo, tem até uns molequezinhos que reconheceram... Reconheceram foi quando? Foi antes de ontem. Foi ontem. Tava aqui embaixo passando os moleque reconhecer e tudo, tirando foto. Mano, e me segue lá no Instagram, beleza? O link do meu Instagram tá aqui embaixo na descrição. Vai lá aqui e sempre contem alguma coisa eu coloco. Entendeu? Eu sempre contei novidades, esses bagulho eu sempre coloco. Coisinha aqui não. Vamos entrar aqui no Batmóvel. E vamos lá, pessoal. A gente vai buscar agora... Vamos lá buscar o nosso amigo Monguinha, beleza? Que vai ajudar a montar o PC, beleza? Monguinha vai ajudar nós lá. E é isso aí, pessoal. Só bora, só bora, só bora. Vai ser muito top, mano. Vai ser muito da hora. Monguinha é um amigo meu das antigas, velho. Monguinha é um amigo meu das antigas. Então, mano, o Monguinha é um amigo meu das antigas, beleza? Ele é técnico de informática, ele sabe mexer as paradas tudinho. E... É isso aí, vamos lá. Bom, galera, chegamos já aqui em casa aqui, ó. Opa, beleza? Meu brother aqui, Fernando, vulgo Monguinha. Ele que vai montar o computador. Manda um salve aí, Monguinha. E aí, beleza, pessoal? Bora deixar o PC tipo da NASA, né? Da NASA? Vambora, vambora, vambora. Vambora, cumpadi. Vambora montar esse PC. Vai ficar bruto, não vai, Monguinha? Vai ficar brutal, velho. Mano, o negócio é o seguinte, pô. Monguinha, Fernando aqui é meu amigo das antigas, velho. Entendeu? Mas das antigas, vai, né, Monguinha? Mano, das antigas. Oi? Que negócio? Ah, ainda não pegaram? Eu vou já já pegar. Mano, deu bagulho ali, coisa ali. Vamos lá, vamos lá, Monguinha. Vamos lá, vamos lá. Entendeu? Vamos lá montar. E é o seguinte, a gente vai mostrar peça por peça, né? Não, Monguinha? Eu vou mostrar pra vocês cada peça que a gente comprou. Desde o começo. Desde o começo, entendeu? Vou mostrar a Monguinha montando. A gente vai montar certinho, bonitinho. Enfim, mano, vai ser bem da hora, beleza? Não esquece de deixar aqui, like, compartilhar com seus amigos. Se não deixou, deixa o like, mano. Essa aí é pra fortalecer. Tá vendo o sininho aí, ó? Ativa a notificação. Acho que o YouTube não mandar vídeo, beleza? Ativa a notificação. E é nós, tamo junto, chegamos e vamos lá entrar, mano. Só bora, só bora, só bora. Bom, mano, chegamos aqui no quarto, velho. Olha só, mano. Quanto tempo aqui que eu não passava aqui, beleza? Tá aqui, meu brother. E o seguinte, pessoal. Essa aqui é a máquina antiga, beleza? Beleza. O que que tem aqui? Essa máquina aqui, a placa-mãe dela não tá funcionando, tá certo? Então, os acessórios novos estão ali. Já, já eu mostro. O que é que tem é o seguinte. Comprei de um amigo meu, beleza? Tá com o processadorzinho i5, beleza? Tá com uma fonte de 600. Tá com a placa-mãe, que essa placa-mãe tá queimada. Queimou a placa-mãe, por isso que comprei uma placa nova. Deixa eu ver o que mais e... E é isso, tem um terabyte de memória aqui, um terabyte de HD. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem a memória DDR4, de 8 gigas. E aqui, galera. Ai, meu Deus do céu. Aqui que tá o negócio. Pode tirar a camisinha aí. Isso é a camisinha, né não? É. Olha o tamanho de camisinha. Isso aqui é pra kill, mas é a camisinha. Olha só, olha a bichinha bruta aí, a placa-mãe, beleza? Uma ASUS Prime B250. Olha o monstro, né? Meu amigo, que deliciazinha. Pode tirar aí, manguinha, pra mostrar pra essa aí. Vamos mostrar detalhe por detalhe. Olha só essa delícia, meu parceiro. Olha, ó. Placazinha bonitinha ela. Faz slot de memória, né? Qualquer desprocessador. Bonitinho, né? Aqui é o slot da placa de vídeo. Isso, isso. Esse aqui é o dissipador. Aí tem três litros de som. Sem litros de som, né? Deixa eu vir pra cá pra ficar melhor, peraí. Aqui, ó. Deixa eu abrir isso aqui pra entrar mais caridade. Ela tem porta do DBI, Maurício. Ela tem porta do quê? DBI. E o DBI, você só tá falando inglês pra mim. DBI é outro tipo de placa de entrada de vídeo. É melhor do que VGA. É tipo, e a display, tem tipo display port? Tem display port? Display port é melhor? Eu acho melhor tu usar HDMI. HDMI, né? Beleza. Mano, topzão. Tá aprovado essa aí, monguinha? Tá aprovado? Tá aprovado. Tá aprovado? Beleza. Agora vamos pra outra aí. Deixa eu ver o que tem mais aí dentro na caixinha aí. Deixa eu puxar aqui assim, ó. Beleza. Já tá aqui a placa mãe. Deixa eu ver aqui agora. Eita papai! Eita papai! Olha aqui, tá ali, ó. Só de olho. Oi, monguinha. Olha aí, ó. Olha o peso aqui dentro. Meu amigo! Gente, tá cheio de 1070. 1070. E aí, monguinha, dá pro gastar isso aí? Dá. Dá pra rodar Minecraft? Dá que sobra, hein? Dá pra rodar tíbia? Ragnarok? Olha só a paciência com isso. Olha, dá pra paciência. Já pensou o cara? Compre uma dessa aqui só pra... Ah, eu vou jogar paciência. Tu acha que dá? Dá pra dar. Dá pra matar um cara desse, né? Que compra uma placa dessa pra jogar paciência. Olha só. Tá vacrado aqui. Esse aqui eu abri ontem que eu tirei uma fotinha nele. Abriu, né? Abri. Acho que deve ser do outro lado lá, eu acho. Sei lá. Não, tô pra cá. Monguinha, tu conhece minha faca do unbox? Não, cadê? Eu vou pegar a faca do unbox. Monguinha, não conhece a faca do unbox. Unbox, faca do unbox, faca do unbox. Cadê a faca do unbox? Faca do unbox. Tá aqui, ó. Monguinha vai se assustar quando olhar ela, galera. Muita tensão, muita tensão. Essa aqui, ela corta até pensamento. Monguinha, olha, ó. Tá louco. Eita, com fai. Olha aí. Meu amigo, cuidado que isso aí corta até... Meu amigo, isso corta tudo, Monguinha. Isso corta tudo. Olha lá. Monguinha, cuidado pra tu não cortar a placa no meio. Gosto, Monguinha. Eita, foi. Olha aí, ó. Faltar, mano. Sabe o que isso aqui? Isso aqui é uma adaga de um templário, entendeu? De um bárbaro isso aqui, ó. Mais doze aqui, ó. Só quietada. Vou deixar aqui guardadinha a bichazinha aqui, ó. Pronto, ó. E o mano, olha só como é bruto essa bicha. Tem que abrir com cuidado, que nem um bebê, né? Tem que abrir com cuidado, que nem um bebê. Eita, 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 eita. Mano, esse aqui é o melhor do dia, esse aí, ó. Olha só. Tá doido, véi. Eita, meu irmão, caraca. O bicho é muito bruto essa bichinha aí, ó. Manual, né? Esse é o Manuel. Você deixou assim? Manuel. Alguém usa isso aí, esse manual, Monguinha? Eu acho que não. Hoje é só pra... Oxe, esses cabinhos de quê? Pra tu ligar na fonte. Uhum. Tem mais pra que... Pra tu ligar na fonte, outro tipo de cabo. Certo. Agora, mais importante, né? Cara, ela é grande, Monguinha. Ela é muito pesada pra... Tá louco, ela é muito grande, doidão. Olha o peso dela aqui. Caraca, tudo. Esse somzinho é o que dá prazer pra galera. Esse somzinho é o que dá prazer. Olha só o tamanho daqui dentro. Mano, 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 mano. Cadê? Mostra aí, mostra aí. Cara! Mano, muito linda. Bonita, né, bicho? Ela? Velho, muito bonita. E aí, Monguinha, aprovado? Aprovado. Selo Monguinha de qualidade? Aprovado. Não, não, não. Vamos rodar pra... Vou rodar pra mim o Minecraft. Dá pra rodar... Rodar o Minecraft. Mano, é o seguinte. Muita gente vai ficar perguntando. Ah, por que que tu escolheu essa marca? Galera, é o seguinte. A marca que eu escolhi, vou falar aqui pra vocês. Fazer o Merchan, entendeu? Não tão me pagando nada, beleza? Mas vamos lá fazer o Merchan. Eu escolhi, pessoal, a Galaxy. Essa é bem aqui, ó. Por que que você escolheu a Galaxy, moreca? Pra quem não sabe, pessoal, a Galaxy, ela é uma empresa nacional, tranquilo? E tipo assim, ela dá... São quase três, são dois ou três anos de garantias nacionais. É daqui. Se você comprar aqui, você tem a garantia. E além disso, pessoal, quando passa um ano de uso... Seis meses é um ano, não tenho certeza, depois vou dar uma olhadinha. O editor tá colocando aí embaixo certinho. Depois de seis meses é um ano, ela libera pra você enviar a placa pra eles pra eles limparem. Olha a sua coisa boa. Você manda a placa pra eles, entendeu? E eles limpam de graça, você não paga nada. E dê manutenção, né? E dê manutenção. Que é justamente pra aumentar a qualidade de vida da placa de vídeo. Bem bacana, bem da hora. É a dica que eu dou. É um pouquinho caro? Realmente, pessoal. As placas de vídeo da Galaxy são um pouquinho mais caras do que os normais. Mas vale a pena por causa disso. Porque eles dão um suporte bom aqui no Brasil. E tem a garantia boa. E ainda tem esse negócio que eles limpam a sua placa. Então, mano, vai uma dica aí, beleza? E é nóis. Tem mais uma outra coisinha aqui. Monguinha já tá ali segurando. Mas esse outro aparelho aqui, mano, é o diferencial também. Tá ligado? Eu vou pedir pro Monguinha desenroscar aqui. Pra mostrar aqui o bagulho que isso aqui também, isso aqui é bicho doido, meu parceiro. Isso aqui é bicho doido. Vai lá, Monguinha. Mostra aí. Vambora. Vambora. Olha só, meu parceiro. Vamos lá. Isso aí, meu parceiro, vai fazer completamente o diferencial na hora de abrir os arquivos, na hora de enviar arquivo pra um lado e pro outro. Acho que até na hora de abrir o jogo, né? Se bota aí, acho que fica mais rápido, né? Até pra carregar o sistema operacional. O sistema operacional também, ó. Vale a pena. Olha só um monstrinho. Da Kingston. Caraca, da Kingston. Sean Kingston. Olha só. 480 gigas. E aí, dá pro gasto, Monguinho? Manda esse aí? Dá pra rodar até paciência, né? Dá pra rodar paciência? Tô permitindo. Tu acha que uma pasta dos filmes de que? Aqueles proibidão. Tu acha que dá pra bota aí? Dá. X vídeos? Dá que sobra? Dá que sobra, né? Mano, é o seguinte, pessoal. A gente já vai começar aqui, Monguinha. A gente vai começar a coisa aí. E a gente volta já, beleza? A gente vai só arrumar aqui um pouquinho as coisas. Ficar mais bagunça. Vamos organizar. Ficou tudo bagunçado. Mas é isso aí. Voltamos já, pessoal. Tamo junto e só bora. É nóis. Valeu. Bom, galera. Começamos já aqui a fazer. O Monguinha já começou a instalar ali. O que é que acontece, mano? Deu um pouco de trabalho no começo aqui. Porque a gente teve que agitar os cabos. Mas a notícia é boa. Diz aí, Monguinha. O que é que aconteceu aí? Já liguei a placa mãe. Olha, a placa mãe nova aí já tá conectada. A placa mãe. Já deu vídeo ali. E deu vídeo, mano. Deu vídeo. Colocou já a placa mãe. Aí a gente ligou primeiro sem a placa de vídeo, né? É, exatamente. A gente colocou primeiro aqui, ó. Primeiro foi colocada a placa mãe, né? Isso. Processador já tá aí, beleza? Placa mãe, processador, as coisinhas aí. Depois falta o acessível. Botamos já também o cartão, a memória. Bem aqui, ó. Tá tudo, é bem aqui na direita dele. Pronto. E já tá aqui, ó. Eu tô achando ele silencioso, né? É, é silencioso pra cá mesmo, bro. E ele tá cheio de ledzinho, ó. Tá. A placa mãezinha dele piscando aí, ó. Depois eu vou ligar aqui o colher aqui, ó. Depois que ligar a placa de vídeo. Uhum. Então agora... Três pulos, dois pulos na frente. E um atrás. Um atrás. E pra puxar lá. Lado vermelho da força, né? Vermelhão. E aí agora, o que nós vamos fazer, Munguinho? Agora ele vai colocar a placa de vídeo pra funcionar. Eita, agora vai botar a placa zona de vídeo. E depois tem o SSD. É. Que vai colocar. Olha o tamanho da criança. Mano, bicha bruta, bruta demais. Olha isso aí, velho. Ficou pesado com... Se fosse ele, é mais difícil, né? Tá doido, velho. Então vamos lá, galera. Vamos colocar esses bagulho aqui, assim. E depois a gente volta, beleza? É nóis. Só bora. Agora deu aí, pessoal. Placa conectada. Deu vídeo ali. Agora vamos só configurar, né? A roda de boot, né? A roda de boot, botava o SSD. SSD, né? Instalava o sistema operacional. Bichinha, ficou bruta, meu parceiro. Ficou bonito, viu? Ficou bonito. Tá ligadinho aqui com a placa de vídeo. Memória. E ele é super inucioso. Cara, ele não falava nenhum, né? Eu até achei estranho, porque, tipo... Não fez barulho nem nada, pô. Aí tá. Tá roda silencioso. É, cara, sem barulho nenhum, cara. Não é só noite isso aí. Até pra conseguir gravar, nem se combate com barulho extra. Não, do... Querebo. Do gabinete. Precisa um monstro aí. Eu ainda tô pensando o nome. No final do vídeo eu vou dar um nome pra esse bichinho aqui, ó. Como é que foi o que tu falou? Enzo. Enzo. Do enzo. Computador do enzo. Menino enzo, né? Menino enzo. Botar menino e jovem, né? Bom, galera, é o seguinte, mano. Computador 100% funcionado. Beleza? Diz aí, Munguinha. Como é que tá? Tá bruto? Tá um computador danado. Computador da NASA? Tá aprovado, Munguinha? Tá aprovado. Aprovadíssimo, né? Aprovadíssimo, né? Aprovadíssimo. Com o excesso dele instalou menos de... Instalação foi menos de 20 minutos. Tudo com o programa foi finalizado. Cara, mano, ficou muito top, velho. Ó, se liga só aí. Mano, tá aí, vamos lá. Vocês então devem estar perguntando, ah, qual é a configuração? E pá, pá, pá. Beleza, vou dar aqui a configuração certinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá ali funcionando. O Windows ali, beleza, de boa aqui. Tu instalou qual Windows aqui, Munguinha? O 10 Pro. O Munguinha já botou o Windows 10 Pro aqui. Tá 64 vídeos. Expocando, entendeu? Aqui é o Windows pós-break pra gente ver aqui, ó. A configuração aqui, ó. A configuração todinha do computador aqui, galera. Ó, se liga aí. Muito bacana, bem da hora. Galera, esse computador aqui, ele com certeza vai rodar qualquer coisa na resolução máxima. Não roda? Roda. Computadorzinho bruto, beleza? Ficou muito bacana, muito da hora. Roda até Minecraft, né? Dá pra rodar Minecraft? Roda, gente. Ixi, mano, aí ó. Quem gosta de Minecraft já dá pra rodar, velho. E, cara, isso aqui vai melhorar muito, beleza? A produção dos vídeos, tranquilo? Foi uma maquinazinha que, tipo assim, é carinha, viu, galera? Montar uma bichazinha dessa aqui é cara. Se você for ver peça por peça dessa belezura aqui, contando tudo que você tá vendo aqui em cima da mesa, eu acho que aí nessa graça deve dar uns 6 a 7 mil reais por aí, beleza? E, tipo assim, peça cara mesmo é isso aqui, pessoal. Essa placazinha de vídeo, entendeu? Essa placa de vídeo aqui, isso aqui é caro, galera. Isso aqui é caro uma placazinha dessa. E, mano, isso aqui tudinho, pessoal, a gente faz, entendeu? E compra essas placas, tipo assim, não é pra querer se parecer em nada, tipo, não. É porque realmente precisa. Isso aqui é trabalho, entendeu? Vale a pena. É uma parada que vale a pena, entendeu? Esse computador... É investimento. É investimento. Eu não vou ficar usando só pra jogar. Isso aqui eu vou editar meus vídeos aqui, entendeu? Vai renderizar vídeo aqui, entendeu? Então a gente precisa, entendeu? Pagar caro, a gente precisa desses equipamentos, né? Pra esbanjar nem nada, não. É óbvio que a gente vai jogar, vai, mas é tipo assim, pra trazer conteúdo pra vocês. É produção de conteúdo. É isso que a gente faz, é isso que a gente trabalha aqui, entendeu? E, mano, é isso, entendeu? Qualquer coisa, se você tiver qualquer dúvida de computador ou dicas ou qualquer coisa do tipo, ó, fala com Munguinha, beleza? Eu tô deixando aqui embaixo na descrição, aqui embaixo na descrição vai tá o Instagram dele, beleza? Então vai lá, dá uma seguida num cara e é nóis, tamo junto. Pronto, galera, então ó, seguinte, mano, vamos finalizar o vídeo por aqui, beleza? O computador instalado, todas as redes sociais do Munguinha, do Fernando, vai tá aqui embaixo na descrição, beleza? Tá Instagram, tem tudo. Tem até o canal do YouTube, não tem? Tem, tem o canal do YouTube. Também tá aqui embaixo na descrição, vão lá dar uma passadinha, qualquer dúvida que vocês tiveram. Passa a minha página de serviço. Ó, pronto, serviço, essas coisas. Pode falar com o Munguinha, beleza? Tá tudo aqui embaixo na descrição, vai lá conferir, beleza? Munguinha, obrigado pela força. O computador ficou zica, velho. Dá pra rodar até Minecraft, dá pra rodar até... Mano, dá pra rodar tudo, velho. Galera, no mais, eu vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, tranquilo. Não se esquece, pessoal, deixa aquele like muito pra fortalecer, que ajuda. Clica no pontãozinho de compartilhar aqui e ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, beleza? No mais, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ah, outra coisa, o nome do computador aí, vocês que vão decidir. Munguinha pensou em aqui, bota Menino Enzo, mas enfim, mano, vamos fazer... Menino Enzo. Menino Enzo, vamos fazer assim, vocês vão escolher, beleza? Coloquem aí nos comentários, aí eu vou escolher qualquer dia desse eu vou dar uma olhadinha aí no que vocês colocaram, beleza? E aí a gente vai decidir o nome pra esse computador, beleza? No mais, pessoal, muito obrigado, tamo junto. Mostra mais uma vez aqui o monstrão aqui como ficou. Tá bruto demais. O teclado, depois eu vou comprar um tecladozinho mecânico, mas olha só, mano, ficou muito zica, muito top, velho. Um monstrinho, monstrinho demais. Tamo junto, galera, e até a próxima com mais um vídeo. Valeu, falou e fui, é nóis e tchau. Fui, galera.